Eu acho que não se trata de amor, trata-se de conveniência política. Eu acho que o que vai acontecer é exatamente isso, é exatamente isso que vai acontecer ao longo do tempo. As pessoas vão perceber que a aliança muito sólida, muito forte, feita no plano nacional, deve se reproduzir aqui com a mesma intensidade. Eu vou trabalhar muito no próximo ano para que isso aconteça, a chamada verticalização. Isso é fundamental e as alianças, digamos, um pouco desarrasadas e as não alianças que estão sendo feitas neste momento, revelam a necessidade de nós restabelecermos a verticalização do país. Isso é que dará solidez e consistência aos partidos políticos.